Olá, boa tarde, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 19 de maio. Os beneficiários do INSS já conseguem consultar o valor da primeira parcela do 13º salário. Segundo o Instituto, apesar de a data oficial para início das consultas ser no domingo, algumas pessoas já podem ver os extratos. A primeira parcela do 13º começa a ser paga na próxima quinta-feira para os beneficiários com número de identificação social com final 1, que recebem até um salário mínimo. Já a segunda parcela começa a ser paga apenas no mês seguinte. São dois calendários, para quem recebe um salário mínimo e outro para quem recebe mais. A produção industrial brasileira avançou em março em 11 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. O IBGE já havia divulgado que a produção industrial do país avançou 1,1% na passagem de fevereiro para março. Foi o primeiro resultado positivo após dois negativos em sequência, resultando em uma queda acumulada de 0,5%. Na comparação com março do ano passado, a produção industrial cresceu 0,9%. Com isso, a indústria do país está 1,3% abaixo do patamar pré-pandemia e 17,9% do nível recorde da série histórica alcançado em maio de 2011. Os maiores avanços foram registrados em Mato Grosso, 9,3%, Amazonas, 8,7% e Pernambuco, 8,1%. Na região nordeste, 6,8%, Bahia, 5,6%, Rio Grande do Sul, 5,6%, Pará, 4,3%, Ceará, 4% e Minas Gerais, 1,5%. Também mostraram taxas positivas mais elevadas do que a média nacional, 1,1%, enquanto Rio de Janeiro, 0,7% e São Paulo, 0,2%. Completaram um conjunto de locais com índices positivos em março de 2023. Por outro lado, Espírito Santo com menos 1,8%. Santa Catarina com menos 1,4%. Goiás com menos 1,4% e Paraná com menos 1,3% assinalaram os resultados negativos neste mês. A Agência Nacional de Aviação Civil aponta que os preços das passagens entre os aeroportos Santos do Mundo, Rio de Janeiro e Congonhas, em São Paulo, da famosa ponte aérea, são os maiores desde 2012. O valor aumentou cerca de 40% da época pré-pandemia. O bilhete médio entre Santos, Dumont e Congonhas aumentou de R$ 405,00, preço de 2019, para R$ 569,00, em 2022. Um aumento de 40%. No trecho inverso entre o aeroporto paulistano e o do Rio, o valor subiu 37% no mesmo período, de R$ 403,00 para R$ 553,00. A ponte aérea Congonhas-Santos-Dumont-Congonhas é a rota mais movimentada do Brasil em número de passageiros. Em 2023, o preço médio continua elevado para a rota. Em fevereiro de 2023, o valor registrado em média foi de R$ 446,00, o maior desde 2016. Em janeiro de 2023, teve o maior valor desde 2014, com passagem podendo custar R$ 490,00. Muito afetados pela pandemia, os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont ainda tentam se recuperar no cenário econômico. Na mesma proporção que os preços das pontes aéreas sobem, a procura diminui. As empresas que fazem o trajeto terrestre tiveram aumento na procura, cerca de 27% a mais, ou seja, 2 milhões de passageiros em 2022. Enquanto em 2019, esse número era bem menor, 1 milhão e 600 mil. Metade das multas aplicadas nas rodovias federais no segundo semestre do ano passado foram anuladas. Isso por causa de problemas de identificação e fiscalização eletrônica. O levantamento concediu um relatório feito pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e entregue ao Ministério dos Transportes. Segundo o documento, mais de 7 milhões e 300 mil autuações foram registradas em pontos fiscalizados. E desse montante, mais de 3 milhões e 500 mil multas foram anuladas por causa de problemas. Entre os principais motivos está a falta de identificação dos veículos. No total, cerca de 1 milhão e 400 mil casos estavam registrados como sem placa. 730 mil tinham a placa, mas o veículo não foi localizado por divergências nas informações, ou mesmo por ser identificado como placa clonada. O Instituto Brasileiro de Direito de Trânsito emitiu um ofício pedindo esclarecimentos aos órgãos responsáveis. Segundo a entidade, o relatório identifica de maneira clara a fragilidade da placa veicular. O Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito, informou que tomou medidas para resolver o problema. Os casos serão analisados para identificar os pontos vulneráveis e aprimorar o sistema. Os departamentos regionais também foram acionados para melhorar a fiscalização. E nos destaques internacionais, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou nesta sexta-feira à cidade de Jidá, na Arábia Saudita, para participar da cúpula da Liga Árabe, antes de viajar para o Japão, para a cúpula do G7. Esta é a primeira visita de Zelensky à região desde o início da invasão russa. Ele criticou que alguns líderes ignoram a situação da Ucrânia. Infelizmente, há alguns países no mundo e aqui entre vocês que fecham os olhos para essas jaulas e anexações ilegais. E aqui estou, para que todos possam me olhar honestamente, não importa quanto os russos tentem influenciar. É preciso ter independência. Quero agradecer à Arábia Saudita e à maioria de vocês por apoiar as posições internacionais e a Carta da ONU. A escolha da Arábia Saudita como destino não é trivial, já que Reade reforçou recentemente as relações com a Rússia. Depois da visita ao Oriente Médio, Zelensky vai à reunião de cúpula do G7 em Hiroshima, no Japão, onde os líderes das principais potências industrializadas do planeta anunciaram novas sanções contra a Rússia. O novo pacote inclui restrições às exportações de produtos críticos no campo de batalha, além de medidas contra entidades acusadas de transportar o material para o fronte de Moscou. E as Nações Unidas alertaram hoje que 1 bilhão de pessoas em 43 países correm o risco de contrair cólera. Mesmo que os meios para deter a doença sejam bem conhecidos, os recursos para implementá-los são escassos em grande parte do mundo. Pandemia dos pobres Apesar de os meios para deter a doença serem bem conhecidos, os recursos para implementá-los são escassos em grande parte do planeta. Há uma pandemia matando os pobres bem na nossa frente, e sabemos exatamente como pará-la. Mas ainda assim precisamos de mais apoio, menos inércia da comunidade global. Se não agirmos agora, a situação vai piorar e vai reverter todos os ganhos que obtivemos nas últimas décadas no controle da cólera. As Nações Unidas precisam de US$ 640 milhões para combater a doença infecciosa, que causa diarreia e vômito, e pode ser especialmente perigosa para crianças pequenas. A OMS afirmou que as campanhas de vacinação foram seriamente prejudicadas. Até o momento, 24 países relataram surtos de cólera, em comparação com 15 em meados de maio do ano passado. E olha só, a Casa de Leilões Sotebis confirmou que a escultura Aranha, da artista franco-americana Louise Bojot, foi vendida por US$ 32,8 milhões, o equivalente a US$ 163 milhões. O valor estabelece um novo recorde para a obra de uma escultura em um leilão. A aranha, que mede cerca de 3 metros de altura e 5 metros e 40 centímetros de largura, foi concluída por Bourjois em 1996. O vendedor foi a Fundação Itaú do Brasil, que adquiriu a obra há 25 anos. A Sotebis não identificou o comprador. Bourjois nasceu em Paris, mas passou boa parte de sua vida em Nova York, onde se tornou conhecida por suas icônicas e instalações artísticas. Ela morreu em 2010, aos 98 anos. As aranhas monumentais de Bourjois apareceram em espaços públicos, incluindo o Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha, a Tate Modern, de Londres, o Museu de Arte Moderna de São Francisco e a National Gallery of Art de Washington, D.C. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais, às 5 da tarde, com Beatriz Duvale. Eu volto no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho